Obrigado, Beatriz Formansky. Agora o Cidade traz o alerta de um caso que é recorrente, a gente já informou, nós fizemos até uma série de reportagens alertando sobre diversos golpes aplicados aqui em Santa Catarina. E esse golpe do Nude também estava na nossa série, além de outras reportagens. Mas agora, nós recebemos um conteúdo que foi enviado desses estelionatários, dessas quadrilhas, para uma possível vítima. O que acontece? Esse sujeito, ele é aqui da região da Grande Florianópolis, e ele entrou nas redes e conheceu uma garota, e começou a conversar com ela. É assim que começa o golpe. Começa a conversar, tatatá, tatatá. Aí, em determinado momento, a garota chega e fala para ele, eu tenho 13 anos. Aí ele se assusta, porque estaria cometendo um crime contra uma adolescente. E é nesse momento que entram outros personagens desse golpe, o falso delegado, e depois uma mulher se dizendo mãe dessa adolescente. Tem a foto aqui do perfil, que com certeza é um perfil fake, né? Um perfil falso. Colocou o nome ali, nós até borramos, porque não temos o direito de imagem, não sabemos exatamente quem é essa pessoa, que pode ter pego a foto de uma garota qualquer e ter colocado ali para aplicar esse golpe. Mas, aqui foi o início de tudo, quando ele começou a conversar com ela. Depois que ela informou que era uma adolescente, então ela bloqueou. Ele não tinha mais contato com ela. Mas, vem a informação do falso delegado. Tem o áudio, produção? Então, preste atenção no áudio desse criminoso, que se passa por uma autoridade policial, um delegado, para colocar medo na vítima e, na sequência, para conseguir extorquir dinheiro. Ouçam comigo, vejam. Bom dia, senhor Jonathan. Aqui é na terceira delegacia de São Leopoldo. Meu nome é Eduardo Hartz, sou o delegado aqui da terceira delegacia. Preciso falar com o senhor urgente, hein, senhor Jonathan? É um assunto de extrema importância. A gente está com a mãe de uma menor de idade chamada Júlia Couto, aqui na nossa delegacia, registrando um boletim de ocorrência contra a pessoa do senhor, tá? O senhor está sendo acusado em pedofilia virtual do artigo 241. Entre em contato para conosco o mais breve possível para prestar esclarecimentos. Prestar atenção? Esse é o falso delegado. Entre em contato conosco o mais breve possível para prestar esclarecimentos. Aí o rapaz aqui de Santa Catarina já, opa, meu Deus, me meti em confusão. E o que acontece? Na sequência, aqui são vários áudios, mas na sequência, eles vêm com outra mentira. Esse falso delegado fala o seguinte, olha, já estou com uma outra pessoa aqui na delegacia que, assim como o senhor, também estava assediando essa adolescente. Ela está traumatizada. A mãe precisou levar ela numa clínica. Vamos resolver da seguinte forma. O senhor faz um depósito para ajudar a mãe a pagar o tratamento da menina na clínica. E eu não vou prender o senhor. Caso contrário, o seu mandado já está aqui. Bota ali. Ok, seu Jonathan, o senhor mandado é prisão, foi expedido. Ok, seu Jonathan, o senhor mandado é prisão, foi expedido. Ok, seu Jonathan, o senhor mandado é prisão. Eles pegam, deixa sem o áudio ali só a imagem para mim, por gentileza, porque eles colocam até aquele fundo fake ali, né, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e aqui em cima está o mandado. Ah, então o senhor não quer ajudar a pagar o tratamento da menina na clínica? Porque o outro que fez que nem o senhor já pagou. Ele pagou metade, então o senhor tem que depositar via PIX 1.200, senão está aqui o seu mandado. E agora vem a atriz, traz a atriz. A mulher que olha, ela senta com uma máscara, como se estivesse numa delegacia de polícia, relatando ao delegado que a filha dela estaria sofrendo esse abuso. Veja, veja a atriz. O doutor, peguei o telefone da minha filha e abri. Olha essa mensagem que ele está mandando para ela. Ela é uma criança. Tem que melhorar a interpretação, né, querida? Tens que melhorar a tua interpretação. Então são quadrilhas que agem dessa forma. Por sorte, esse sujeito conseguiu encontrar policiais aqui da região e já alertaram ele, olha, isso é golpe, isso é golpe, deixa que a gente vai investigar, vai apurar. Então se você também foi vítima, não tenha vergonha, procure uma delegacia de polícia e com isso você vai ajudar os policiais, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, a investigar e conseguir localizar, porque não é uma quadrilha só, são várias quadrilhas que agem nesse esquema. Obrigado. Obrigado.